Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e tamo aqui no GTA V Witch, mano, e hoje galera tamo com esse Audi R8, galera, vamos trabalhar pra agência e olha o carro que a agência liberou pra gente, galera, olha esse Audi R8, mano, ele tá todo modificado, tá com body kit, tá rebaixado, mano, esse carro aqui, rapaziada, tá insano, acho que ele vai ser bom pra gente da fuga hoje, beleza? E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, link tá na descrição, se você quiser trocar alguma ideia comigo, é só chamar lá no direct, mano, que eu tô sempre tentando responder todo mundo lá, beleza? E também, rapaziada, não esquece de se inscrever lá no meu canal de lives, a gente tá rumo a 5 mil inscritos, então, se você não for inscrito, já se inscreve lá, tranquilo? Vamos embora, galera, hoje é com a agência, hoje o negócio vai ser com a agência, galera. Mano, ai, tô com o Audi R8, boladão, olha o interior disso, galera, meu Deus do céu, olha isso aqui, galera, já vamos pedir um alvo, já pedi, já localizou, galera, 1 quilômetro, 3.600, lembrando, tamo com o carro aqui da firma, né, mano, o carro da agência aí, galera. Ô, vamos dar uma esticadinha nele aqui rapidinho, mano, vamos ver se tá correndo, galera, nossa senhora, ô, fuga hoje, ai, nossa senhora, ai, Jesus, foi mal, cara, foi mal, cara. Ô, louco, mano, o Audi R8 corre demais, rapaziada, vai-se embora, vai-se embora, cê tá maluco, cê tá maluco, cê tá maluco, é o R8, irmão. Ó, galera, tá má aqui, né, viu? Uh, too close, too close, too close. Meu Deus do céu, é fuga, mano. Beleza, galera, já tamo chegando aqui, a região onde que tá o alvo, vamos ver, né, mano, se a gente vai conseguir localizá-lo. Alvo localizado com sucesso, esse cara aqui de blusa preta, ó, andando rápido. Ô, cara, beleza, mano? Ai, eu já matei na cara dura, porque hoje nós tamo de R8, galera, hoje é pra dar fuga mesmo. Vambora, 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 tem que dar fuga, hein, uma estrela só, beleza. Acho que uma estrela é bem tranquila pra gente fugir, galera. Eu vou entrar até aqui, ó, no... Acho que eu vou entrar aqui debaixo aqui, será que dá? Nossa, olha os mendigos dormindo. Mano, tem que entrar em algum beco aqui, galera, vamos entrar aqui, ó. Acho que aqui a gente consegue dar fuga. Beleza, galera, só parar o carro aqui e a gente esperar. Caraca, mano, que carro, hein, galera. Hoje a gente tá de máquina, mano, máquina mesmo esse R8 aqui. Tá indo duas viaturas pra onde que tava o alvo, eu já vou até solicitar outro alvo aqui já pra agência. Não, tem que sair da polícia, galera. A agência, ela não manda outro alvo com a polícia atrás da gente. E a polícia não tá atrás da gente, tá? Uma estrela é bem de boa. Eu tinha batido o carro. Mano, o carro tá tão brabo, galera, que nem amassou, mano. A blindagem desse aqui tá insana. Olha que nave, véi. Meu Deus do céu, muito bonito, galera. Ixi, tá caçando a gente. Bora, polícia, pode sair fora, mano. Uma estrela. Demorando, né, galera, pra sair essa uma estrela? Ó, que máquina esse carro, mano. Muito bonito esse carro, galera. Gostei demais. Nossa, polícia. Beleza. Consegui fugir, galera. Deixa eu ligar pra agência aqui de novo. Nossa, minha garganta tá seca, mano. Desculpa, galera. Essas raspadas que eu tô dando. Opa, ai, ai, ai. Beleza, 3840. Vambora. Quantos km? 1,5 km de distância. Rapidinho a gente chega lá, né, mano? R8, tu nadaço. Acelera. Vamos ver o máximo aqui, ó. Fazer um speed. Eu acho que ele pega 200 muito fácil, galera. Pegou 160, mano. Só nessa puxadinha que eu dei ali. Beleza, vai devagar. Caraca, onde que tá esse alvo? Tá lá na praia. Beleza, perto da praia. Dá pra descer aqui direto, galera. Devagar. Beleza. Vamos localizar. Meu Deus! Nossa senhora! Galera do céu! Vai, 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 vai. Abaixa! Meu Deus! O que foi isso, irmão? Galera, o cara mandou um míssil. Eu dei ré na hora no carro, mano. Os caras quebraram só o vidro. Tem um cara atrás de mim aqui, ó. Pera aí. Vamos encostar ele. Vamos encostar ele. Para, 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 para. Quem tá fuzilando? Quem tá fuzilando? Olha o cara lá, olha o cara lá, olha. Cacetalda, mano. Pega a metralhadora. Pega a metralhadora. Boa, 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 boa. Não sei o que esse R-7 tá falando. Caraca, mano. Arrastaram o meu R-8. Galera, o que que foi isso, mano? Quase que a gente ferra. Foi confusão pra todo lado. Vai dar treta com a polícia hoje mesmo. Pega uma arma boa. Essa arma aqui é boa demais. Vamos lá que a gente tem que executar o alvo, mano. Foi emboscada pra gente, galera. Mas não vou desistir do alvo ainda não, filho. Toma, gordinho. Fuzilei, fuzilei. Vai embora, vai embora, vai embora. Mano, onde que a gente vai, galera? Nossa, delegacia, delegacia. Podia ir pra praia mesmo, não? Vamos pra praia. Vamos tentar se esconder lá na praia. Meu Deus, mano. Hoje a gente deu sorte demais. Deixa eu passar, deixa eu passar, filho. Beleza, galera. Mano, tentar esconder o carro aqui. Deu uma estrela só também de polícia. Até que não deu tanta polícia, não. Porque quem veio atrás da gente foi o segurança. Você tá doido? O cara tava com lança-míssel, mano. Quase que explode a gente todinho aqui. Pera aí, galera. Acho que esse headset meu, mano, deve tá descarregando. Enquanto isso, a gente vai fugindo aqui da polícia. Só vamos. Tomar bastante cuidado, né? Essa polícia aí, ó. Opa, tá brotando. Tá brotando a polícia ali. Tem que ter calma, tem que ter calma. Será que ela vai descer, mano? Não sei se dá pra gente passar aqui direto, galera. Se ela descer, lascou, hein? Aí, ó. Beleza. Vamos ver se ele sai. Vamos ver se eu tiro o R8 aqui desse buraco. Aí, ó. Pronto. Pode mandar mais um alvo aí, agência. Vambora, galera. Mais um alvo. Um quilômetro e meio. Deixa eu ver onde que ele tá aqui no mapa. O alvo, galera, ele tá lá... Nossa, bem na onde que a gente tava. Bem na onde que eu dei fuga naquela hora da polícia. Tá vendo? O duro da agência é isso, galera. Ela vai mandando os alvos tudo longe, tá ligado? O manda, ele já manda alvo que tá mais perto, mano. Vamos costurando todo mundo aqui com esse carrão aqui. Uma máquina, velho. Quase 200, galera. Eita, poxa. Corre demais. Vai-se embora. Vai-se embora. Entra aqui, entra aqui. Beleza. Estamos chegando perto do alvo. Acho que parece que é perto do posto de gasolina que tem aqui na frente, né? É aqui, galera. Vamos ver se a gente vai localizar. Alvo localizado. Quem é? Quem é? Não sei quem é ainda, não. Parar o carro aqui dentro, galera. Ah, mano. Eu vou fuzilar esse cara ali, velho. Pera aí, mano. Eu vou fuzilar. Já vou fuzilar. Pega uma metralhadora insana aí, ó. Vou pegar arma boa. Essa aqui é muito boa, galera. Ah, essa boa também, ó. Vamos primeiro a pessoa. Caraca, mano. Quem é, velho? Ua, não deu pra ver quem era, não. Matei. Caraca, mano. Deu pra ver quem era, não, galera? Meu Deus do céu, mano. Não deu pra mim ver quem era. Eu matei um tanto de gente ali. Na dúvida, mata geral, velho. Na dúvida, mata geral. Tá dando polícia? Mano, tá dando muita polícia hoje, viu? Vou tentar esconder esse carro aqui. Não sei, mano. Eu vou tentar fugir por aqui, galera. Vou tentar ficar distante aqui. Ó o R8, brabo. Ele tá todo com um body kit, né? Mano, será que ele é... Ele deve ser V8 ou V10, galera? Ele deve ser V10, mano. Acho que ele é V10 esse aqui. Opa, calma. Tentando dar fuga aqui perto do assassinato ainda do alvo, mano. A polícia tá lá no alvo, né? Opa. Desce, 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 desce. Sobe, 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 sobe. Mano, se ela virar aqui é sacanagem. Desceu direto. Beleza. Ela não tá atrás da gente. Quer dizer, tá sim, galera. Duas estrelas, a polícia já fica atrás da gente já. Caraca, ela virou lá atrás, ó. E tem uma vindo pra cá, ó. Eu não sei se o cara tá a pé, mano. Tá a pé, tá a pé, tá a pé. Tá caçando a gente aqui perto. Aê, consegui fugir. Beleza, dá uma rézinha aí. Aê, vamos embora, vamos embora daqui. Mano, a polícia ferveu ali no postinho. Beleza, vamos pedir outro alvo já pra agência. É, agência com R8. Eu vou falar com vocês, galera. Com R8 é fácil de dar fuga, viu? Não é difícil, não. Ó, que trânsito é esse aqui, mano? Pera aí, galera. Tentar cortar caminho aqui, mano. Vai ver se eu vou sair fora, hein, mano. Vou ficar parado aqui no sinal, não. Aí. Ô, louco. Tomar cuidado, eu tô batendo nesse carro demais. Eu sei que esse carro é todo blindado, todo reforçado. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a única coisa que eu quebrei do R8, rapaziada, foi os... Foi os vidros, mano. Que os caras fuzilou a gente, ó. Perdi os vidros tudo. Mas foi só isso que eu quebrei aqui. Nem os farol da frente eu quebrei, mano. O carro tá brabo. Tá com uma blindagem insana aqui. Ô, tá pertinho da casa do Michael, hein? Parece que o alvo tá até lá na casa do Michael, mano. Beleza. Tá não, galera. O alvo tá embaixo. O carro tá tão rápido que eu tô batendo ele. Eu tento frear, mas a aceleração dele é bem mais forte. Quem é? Aquela mulher ali não é de blusa vermelha? Sniper, sniper. Hum, acho que daria bom, hein, mano. Matei esse alvo de sniper. Para esse carro aqui, ó. Desse jeito aqui. E fuzila. Só fuzilar. Nossa, eu matei todo mundo. Uau, três mulheres iguais. Eu não sabia quem eu ia matar, não. Três mulheres iguais. Uma sentada. A outra andando. Duas andando. Uma do lado da outra, mano. Na dúvida, mata geral. Vamos embora. Ô, hoje deu treta com a polícia, viu, rapaziada? Cê tá é doido. Acelera, acelera, acelera. Mano, tô quase trocando a cor desse R8, viu, galera? Tô quase. Passar aqui na agência, ó. Ô, agência. E esse carro desse jeito aqui não dá, não, mano. Vamos trocar de cor. Tem que abastecer também, viu? O Audi R8 tá indo pra reserva. Chamaram atenção demais da polícia esse carro branco. Vamos tentar trocar a cor dele, mano? Consertar o veículo. Pintura. Vamos em cor primária. Metálico. Vamos ver aqui, galera. Nossa, mano. Qualquer cor esse carro fica bonito, né? Queria uma cor mais escura, tá ligado? Deixa eu ver. Tava pensando em vermelho vinho. Nossa, esse aqui, ó. É esse aqui mesmo que eu queria, viu? Não, vai ser cinza, eu acho, galera. Eu curti cinza, mano. Esse é a cor aqui, ó. Ferro fundido prateado. Vai ser esse aqui mesmo. Que era uma cor que ele fica mais apagado, entendeu? Mas eu acho que a gente conseguiu fugir, né? Consegui fugir já, galera. Beleza. Vamos embora, mano. Abastecer agora. E depois a gente pede outro alvo. A esticada. Nossa senhora. A esticada é monstra, mano. Duzentão. Duzentão, galera. Acho que esse carro pega uns 260. Olha os pipocos. Colocar a imagem mais distante. Olha os pipocos, galera. Meu Deus. Pipoca demais esse carro. É só se acelerar e tirar o pé do acelerador que ele já pipoca, galera. Ai. Meu Deus. Pipoca muito. Cada estoura, ó. Puff. Segura o R8 V10. Beleza, rapaziada. Estamos chegando aqui já no posto. Parar aqui pra gente dar aquela abastecida. Beleza. Enche o tanque aí. Pode encher. Prontinho. Tanque cheio. Bora mais um alvo. Vamos ver a agência. Ó. Tá perto, hein. 690 metros, galera. 690 metros. Que isso, velho? Ih, ali é gangue. Com certeza aquilo ali é gangue, galera. Ai, caraca. Quase que eu bato o carro todo, galera. Vai, 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 vai. Beleza. Alvo localizado. Dá meia volta. Eita, nós. Eita, galera. Tá de moto. Tá de moto ou tá de carro? É um desses dois, mano. Um desses dois, galera. Moto ou carro. Eu acho que é o cara de moto, hein. Vamos fuzilar ele, mano. Eu tenho uma arma boa aqui, ó. Que é essa aqui. Eu acho que é o cara de moto, galera. Já era, já era. Nossa, brotou muito inimigo ali, ó. Vou matar um por um, que eu não vou fugir hoje. Ai, eu vou fugir sim. Caraca, velho. Brotou inimigo demais. Vai, 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 vai. Boa. Eu tentando acertar os caras, não consegui acertar. Mano, brotou até helicóptero, galera. No alvo era importante hoje, viu? Direto, direto, direto. Ai, tem um bloqueio da polícia aqui, ó. Caraca, mano. Pegou nós. Meu Deus do céu, galera. Vamos tentar dar fuga, vamos tentar dar fuga. Pega os becos, pega os becos e vai embora, filho. Vai enfiando o carro aí, ó. Aqui, 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 ó. Tenta esconder o carro aqui, mano. Não dá não, velho. Não dá não. Muita polícia, muita polícia chegando. Vai, continua subindo aí, ó. Continua subindo. Tem um estacionamento aqui perto, ó. Acho que é aqui, né, não? Mano, que caminho é esse que eu peguei? Eita, poxa. Que lugar é esse? Mano, eu nem sei onde que eu enfiei esse carro. Ah, mulher, olha pra frente. Galera, nossa, mano. Querendo fugir, velho. A mulher entra na frente. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Velho, eu vou esconder esse carro meu dentro de alguma casa aqui, viu? Tem um beco aqui, ó. Estacionamento, estacionamento. Desliga os farol, desliga os farol. Beleza, galera. Mano, vamos esperar agora. Caraca. Polícia ficou na cola nesse alvo aqui. Você tá doido? Deu três estrelas, galera. Aquela rua ali da praia, mano, ela tá macumbeira, viu? Que toda vez que tá tendo um alvo ali, tá tendo emboscada. Tanto de inimigo que brota atrás de mim. Você tá doido? Beleza, já conseguimos fugir. Mano, acho que eu vou pegar só mais um alvo, galera. Que a gente tem que despedir agora desse R8. Tá ficando a noite. Eu não gosto de trabalhar muito a noite no Wittman, não, galera. Apesar que a noite é o melhor horário, né? Pra gente eliminar os alvos. Ai, caraca, velho. Contramão não nessa muca. Vamos embora. Beleza, galera. Um quilômetro e meio. Tomara que não seja lá naquela região da praia, viu? Mas vamos embora. Meu Deus do céu, credo. Ô, tô barbeiro, viu? Você tá doido? Tentar não ser barbeiro, só isso. Vai, vai, direto. Direto agora toda vida aí, ó. Nossa senhora! Freando o carro, o carro sai deslizando tudo. Uh, ui! Costurando, vai costurando. Cheguei, cheguei, cheguei. Localiza, localiza. Alvo localizado. Meia volta. Tomara que podia estar atravessando a rua no meio da calçada, galera. Porque eu acho que esse aqui eu vou atropelar, mano. Tá aí na calçada. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Cara de terno. Cara de terno. Cara de terno ali, ó. Fuzila, filho. Nossa, eu tô falando que hoje o negócio tá publicado, velho. Meu Deus! Vai matar eu não, filha da mãe. Toma. Tô matando geralmente. Toma. Tem outro carro vindo aqui, ó. Tem mais um? Toma. Cara na moto, cara na moto. Não é treta, polícia? Não é treta? Beleza. Agora é fuga, rapaziada. Vai, 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 vai. Não é isso que a polícia quer, mano? Então vai tomar a fuga. Boa! Vai, 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 vai. Nu! Agora eu dei uma fuga bonita. Toma, cuidado. Tem uma delegacia ali. Vamos fugindo, vamos fugindo. Vai pegando os B que eu vou tentar dibbrar a polícia hoje. Tem que descer, desce, desce, desce a polícia na frente aqui. Quem me viu, velho? Ah, que mentira, mano. Nossa, tem uma vindo direta ali. Caraca, mano. Estão conseguindo fugir aqui, galera. Tem uma polícia descendo, velho. Consigo guardar o carro aqui? Caraca, velho. Consegui, galera. Vamos entrar na casa, mano. Nem sei que casa é essa, não. Vai, 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 vai. Boa. Oso brotou o helicóptero é sacanagem, mano. Caraca, galera. Fica com a metralhadora. Mano, consegui fugir, velho. Entrei dentro da casa, galera. Caraca com a metralhadora. Caraca com a metralhadora. Tá bom, headset. Headset tá carregando, galera. Caraca com a metralhadora. Tá carregando. Ó o R8, mano. Como é que ficou, galera? A polícia nem suspeitou, mano. O R8 encostadinho aqui. Mano, mas esse R8, ele é brabo demais, galera. Cê tá doido. Tá igual aquele Bugatti. Mano, esse carro pra fuga hoje foi insano, viu? Cê tá doido. Vambora. Tem que devolver esse carro ainda lá na agência, galera. Curtir esse carro, hein, mano? Por isso que é bom. Às vezes é bom a gente trabalhar pra agência, porque a gente pega uns carros diferenciados. Por isso que eu tô querendo vender a BMW M2 ou a BMW M2 ou o Lancer e comprar um esportivo, galera. Eu tava pensando em pegar uma BMW 8, tá ligado? Trocar a M2 em uma BMW 8. Mas eu não sei se eu vou querer, galera. Porque esses esportivos assim, ó, que correm muito, eles são muito bons pra dar fuga. A fuga é certeira, mano. Corre demais o carro. Corre muito mais, muito mesmo. Beleza, ó, mano. Vou parar o carro aqui. Vamos entregar o carro. Acho que vou deixar esse carro aqui, viu, rapaziada? Beleza, mano. Vamos entregar o R8. Ô, carro insano demais, viu? Está maluco. Que carro insano é esse R8, galera? Mano, tá escuro aqui, ó. Ligar a lanterna pra vocês. Olha o R8 aí. É um monstro, rapaziada. Carro absurdo mesmo pra gente dar fuga. Beleza? Mano, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! E aí E aí Obrigado.